Música Música Momento do Paraíba, jogo entre Brasil e Coreia Momento do Paraíba, jogo entre Brasil e Coreia Eu quero partido Tá pronto pro jogo? É oitavas de final, você ta ligado né? Eu estou Vamos ver qual time que ta melhor A Academia é oitavas de final, a Coreia vem forte É uma das zebras dessa Copa do Mundo E a gente tem que representar bem essa camisa do Brasil Não vamos deixar, todos os brasileiros tristes Vamos deixar todo mundo feliz E quem estiver feliz vai deixar o like Música Nós somos da Coreia, essa é a copa que tá dando zebra, nem tudo, nós vamos passar do Brasil. Um, dois, três, Coreia! Vai, Coreia! Vamos, bora, Brasil! Ai, boludo! Que é, moço? Bruno, calma, Bruno! Calma, Bruno! Bruno! Bote! Cabeça! Dá a bola aqui! Ei, Zinho! Ei, de novo! Ei, Zinho! Ei, Zinho! Ei, ei! Vai, Zinho! Ah! Ei! Ei, de novo! Vai, Zinho! Jãozinho, Jãozinho! Ei, Jãozinho! Vai, Lili! Vai! Ai, Lili! Vai! Vai, Lili! Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vá para o menino Vamos lá Vá para o menino Vamos lá Vá para a Coreia Que pergunte a camisa O que é isso? 2, 3, 3, 4, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. 1, 2, 3, 5, 7, 10. Tá vindo? Tá vindo? Tem galera aqui, ó Aperta lá Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Boa Boa, Brasil Ah Xandão, idiota Parabéns Parabéns Sai, gigante Boa, Vitória É o Vitória É o Vitória É o Vitória Vamos com a orelha Vamos 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 Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vamos Vai, vai Vai, vai Gol do Brasil Classificados 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 Vamos 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 Brasil Quem gostou Se inscreve no canal Rumo ao Exo É Brasil Brasil